Olá pessoal do Youtube, aqui quem fala é o RLC dos BroGamers E hoje estamos aqui para jogar Call of Duty W20E Um tipo de player como é óbvio E estamos aqui em jogar Team Deadmatch Neste mapa que eu Aachen Não é mau mas acho que também corre Ah, eu ia explodir o dinamite Foi por um Trish Ok, eu matei aquele que estava a matar o meu companheiro Ok, double kill Sobe diabo Aparecer ele Meu Deus do céu, como é que este gajo não me viu? Não acredito Não vi este logo na altura Quando vi já estava, já foi tarde demais Apareceu ali um que vi Eu vi o gajo Nossa, é que está por aqui um gajo Eu vi o gajo Nossa, é que está por aqui um gajo Esta arma nova É a mesma arma Só que com uma skin Olha lá, o que é aquilo diferente Antes era a Red Baron Agora é a... Não sei, tenho de ir depois de ir Não sei Acho que está para ver por aqui Olha, Serum 2 É pequenita Mas fica mais curta Se forem... Quando eu matar alguém Se forem ver no chat fica extremamente pequena Se compararem com uma arma normal Não sei de onde é que o gajo se meteu Estou aqui por trás Estou aqui por trás Tires todos Um sujeito a levar ali um tiro Pelas costas Olhem Falei Ok, perdi completamente o gajo de vista É um sujeito É um sujeito Não sei de onde é que ele se meteu Enfio-se dentro de um buraco Não sei de onde é que o gajo se meteu Não sei de onde é que o gajo se meteu Acho que está ali um gajo Ok Estão puxando-se na biblioteca Ok Não o virei rápido o suficiente Ah, e também pessoal, tenho esta skin, não é skin, é aquelas skins especiais, digamos assim, da bazooka. Esse foi bem burrado. Mas parece-me uma barra de dinamite, e eu olhar para o chão e no cu. Ai ai, uma estupidez que agora eu não tive. Repara, olha ali, a Funky PT matou já a nível de água da pequena arma. Eu tenho um retículo de mira diferente. A ver se é aquele lore mau. Tenho este aqui. Ok, este gajo também conseguiu matar o vinho por aqui. Ok, não sei que arma é este, nunca tinha visto. Eu sei que a PP é cegala ou kiki é, mas nunca tinha aquela customização. E a mira estava em cima da cabeça dele. Ok, matei mais um. Está aqui um, está aqui um que eu vi. Matei. Daí a volta completa, mas matei. Fui estúpido. Fui estúpido. Um veio por ali, outro veio por aqui. E eu fiquei... Completamente desprotegido. E por cima estava aí de costas. Ok, perdemos. Vamos fazer mais uma, mais uma partida. E eu tiro a estrela. Pronto. Ok, não foi nada. Não foi mau. Matei três, um logo no inicio e dois, estes dois. Fiz... Fiz de sete kills, igual ao... De outra equipa, só que a outra equipa fez... 1830 pontos. Fez mais pontos do que eu. E não fiquei ali. Ok. Zola, aquilo que eu estava a dizer. Que não eram skins, mas é como se fossem que é... Não, não é isto. Esta coisa aqui. Que é o Customize Primer. É a customização primária, digamos assim. Espera aí. Não, não é isto. É isto aqui. Ah! É a variante. Eu tenho esta aqui. Esse round 2. Estava muito, era singles. Que boda brilhante. Esta aqui também não é má. E esta aqui também é a versão que eu tenho, só que... Nova, digamos assim. Já tenho esta arma a nível máximo. Eu tinha mais um slot, só que eu troquei o slot pela bazooka. Também tenho a Punch RS, só que... A Punch RS dá... É muito pouco... É pouco... É pouco precisa. Vamos jogar em Point Duok. Team Dead, match. Team Dead, match. Time to show what you're made of soldier. Se não se repararam, mas eu tenho uma order que é... Eu estou aqui. Fazer 400 kills com uma rifle. Já só faltam 60. E esta aqui, que é de 75 headshots com sniper. De rifle, recebo uma... Uma... Aquela variante, digamos assim, que é o Old Captain. Nem sei de que arma é que é. Para... Para ver. Ok, double kill. E também uma que é Deadshot com rifle. Foda-se já tenho 5, se eu não me engano. Ok, mais uma kill. Ok, mais uma kill. Ok, mais uma kill. Será que o gajo virou? Deve ter virado. Ok. Ok, o gajo deve ter percebido que eu estava atrás dele. Oh, teve sorte. Este gajo está morto. Este gajo está morto. Ok, vai. Ai, que sorte. Ok, morri para um gajo. Estava a andar. Estava fechadinho. Ali no seu canto. Ok, mas eu acho. O que é? Que sorte que ele teve. Isto também é um caso por causa do leigo. Na minha internet não está muito boa por isso. É normal. Dispare e se formos a ver não nos pôr um. Isto é bastante, chatos all. Preciso de reforço. Ele está morrendo! O que é Headshot? Já morri pelas costas. Ok eu vou mandar para lá dentro de uma bazuca Ok ninguém vazio Por ali Recarregar a bazuca Ok E pelas costas outra vez Ok as granadas foram da minha equipa Morri por causa do fogo desgraçado Hum que eu adoro esta arma Já tenho level 2 e ainda nem tenho pessoal isto é um espetáculo Mais um Ok eu pensei que tinha um lado e afinal tinha duas Ok eu pensei que tinha um lado e afinal tinha duas Ok e havia dois Por acaso a granada desse cara, por favor Por acaso a granada desse cara foi boa Ok 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 Molotov Eu quero ver esta Eu aposto que o Garstas só estou Que burrão, ele ia acertar no meu colega E eu atirei-me para frente dele Eu levei desde ali do meio Eu levei, está ali Eu levei-me para frente Eu levei-me para frente Eu levei-me para frente Ok, acho que já saí Morri 12 para 9 Nada mal Eu levei-me para frente Eu levei-me para frente Ok, era em Minho A Minho naquele sitio, eu não sei Como é que ele não morreu? Não, como é que o gacho não morreu com um tiro de bazuca? Pô mano, uma bazucaada na cara Eu levei-me para frente Morri, estúpido Eu levei-me para frente Ok, eram dois Eu me dei um Eu me dei um Eu levei-me para frente Mais uma vez, como é que isto não mata Ok, essa granada fez umas tabelas Eu nem vi como é que isto foi Ok, tem mais mortes que proposta Ok, foi aquela jogada E eu tenho certeza que isto foi o lag Porque eu... Eu não me ecrã, eu já estava a dar a facada E ele... Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like De se inscreverem no canal E... Até à próxima!